Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Curse de Islands para ver se a gente vai ter sorte aqui nessas ilhas malucas. Então, pessoal, já deixa esse like fantástico aqui no início do vídeo e vamos lá que já vai começar a primeira partida. E, pessoal, pra quem não sabe como funciona esse jogo, a gente tem que escolher uma ilha dessas e pode vir alguma coisa, algum desastre ou não. Bom, eu vou ficar aqui na minha ilha e espero que não aconteça nada. Tomara que a gente tenha sorte hoje. Eita, o menino brotou aqui, gente. Socorro. Tá, que não teve nada, gente. Estamos com sorte por enquanto. Eu não sei se eu mudo de ilha ou se eu fico nessa. Acho que eu vou mudar pra desse menininho aqui, gente. Espero que eu não traga azar pra ele. Ai, gente, vamos lá, galera. Gente, o braço do moço é quadrado, meu Deus. Tá, não aconteceu nada aqui também, gente. Mas na que eu tava também não aconteceu nada. Então, estamos com sorte. Eu vou ficar aqui nessa ilha de novo, porque, não sei. Ó, o menininho fugiu e ficou com medo de mim, gente. Hum, o que será? Ai, quando vê, só porque ele saiu, vai acontecer alguma coisa aqui, gente. Tenho certeza, ó. Ai, meu Deus. Por favor. Não, não. Ai, calma, calma, calma. Isso aqui é gelo? Pera, isso aqui é vidro. Tá, tem que ficar parado pra não quebrar, né? Ui, gente, eu vou dar um fora e sair ele aqui. Nossa, ainda bem porque eu não fui pra aquela lá, porque senão já tinha dado ruim, né? Ei, menininho, sai daqui! Sai daqui, moço! Não, 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 não. Por favor, moço, não. Por favor, por favor, por favor. Não, não, não. Gente, gente, eu tô pulando aqui pra ele não me matar. Isso, obrigada. Isso aí. Galera, olha só. Todas as ilhas já... Não, várias ilhas já foram... Como é que eu vou dizer? Destruídas, isso. Destruídas. Eita, gente, tem um robô lá. Aquele menino, ele tá bem... Ele tá bem bravo hoje, né? Porque ele tava... Meu Deus do céu, ele pegou um bacon de rastro. Ai, batatinha. Batatinha. Batatinha quentinha. Por favor. Espero que ela não tenha percebido que ela tá com uma batatinha. Ih, batatão fora. Gente, eu tô com medo daquele menino que ele tá com o negócio ali. Ih, ela explodiu. Ah, tá. Ela explodiu, gente. Ele tá com aquele avião ali e não dá pra... E caiu. Eita, olha o povo. Meu Deus, gente. Ai. Eu não acredito que eu fiz isso, gente. Eu vou chorar. Eu não acredito que eu fiz... Não, gente. Sério. Eu sou muito burra. Sério. Eu caí... Eu caí de... De mole. Eu caí de mole ali, gente. Eu não... Eu tava prestando atenção nos outros desastres. Eu fui lá e caí, galera. Então, pessoal. Vamos lá pra mais uma partida. Galera, começou. E eu nasci nessa ilha aqui. Perto de onde que a gente tá. Eu não sei se era a mesma. Não sei. Ah, eu só sei que não deu tempo nem de eu mudar, gente. Vamos lá. Ah, não. É vidro de novo, gente. Virou vidro. Tá, vamos ter cuidado. Não, vamos mexer. Se tivesse mais pessoas, eu acho que já ia dar ruim, hein. Eu vou pra essa ilha aqui do lado. Ai, gente. É tudo questão de sorte. Nossa, ali, gente. Nossa, nunca que eu ia pensar nisso. Nossa. Tá, tomara que não aconteça nada. Não. Não. Eu tentei fazer o que ele fez, mas não deu certo, gente. Gente, eu sou muito lerda. Não, galera. Perdemos. Que triste. Vamos lá, galera. Vamos ver se dessa vez eu não vou cair sozinha. Ou se vai acontecer alguma coisa, né. Porque as últimas partidas, olha, eu tô tendo muito azar, hein, gente. Na verdade, a primeira foi mais azar de burrice mesmo. Porque não era pra eu ter morrido. Ai, galera. Vamos lá. E agora, vamos... Eu vou ficar aqui nessa ilha, gente. Eu decidi que eu vou ficar aqui, ó. Plantada de molho nesta ilha. Então, ninguém me tira daqui, hein. Ah, vamos lá. Ai, quer ver que vai vir alguma coisa aqui? Ai, deixa eu pular. Ai, meu Deus. Que susto. Eu pensei que o polvo tava aqui, gente. Ai, eu quero ir ali pegar uma navezinha dessa, gente. Ai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Uh! Peguei! Uh, galera, que massa! Eita, tem uma pessoa comigo. Meu Deus. Meu Deus. Que medo de eu cair, galera. Que medo. Eu vou ficar em cima dessa ilha aqui. Pra não me acontecer nada. Né? Porque vai que acaba o efeito isso aqui, gente. Eu vou ficar só aqui, de boa, na lagoa. Ai, socorro. O que que eu cliquei aqui? Deixa eu... Deixa eu vir um pouquinho pra cá. Aqui, um local estratégico, caso eu caia, né? Nossa, agora que eu percebi que a ilha que eu tava já se foi, gente. Ainda bem que eu vim pra cá. Ou não, não sei. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Eu levo um susto com esse povo, gente, que vocês não têm ideia. Tá, estamos com sorte. Ai, tomara que apareça mais um aviãozinho desses. É muito legal. Eu não vou sair dessa ilha aqui que eu tô. Eu nem sei que ele é essa, mas eu não vou sair daqui. Ai, gente, que medo. Não vem aqui, menininho. Isso, fica aí, fica aí, fica aí. Porque vai que é gelo. Daí dá aquele azar, né? Tá, não tem nada aqui por enquanto. Ai, que susto. Ah, uma da vizinha. Nossa, mas tá muito longe. Nossa, o menininho pegou o gelo só porque eu falei. Nossa, coitado. Quer dizer, não é tão difícil assim de sobreviver. E o Beico lá morreu, gente. Morreu queimado. Eu vou ficar aqui. Ninguém me tira daqui. Ah, não, menininho. Isso, isso. Vai pra outra, vai pra outra. Porque, não sei, duas pessoas na mesma ilha, acho que dá azar, hein? Ah, não. Não vem com esse negócio aí, não. Pelo amor de Deus. Ai, que isso, ó. Que isso. Ai, um pula-pula. Ai, meu Deus. Calma, não se empolga, Natasha. Senão você vai pro limbo. Eu vou ficar aqui no pula-pula, galera. Enquanto, né? Nossa, você tem três pessoas vivas. Ó, em terceiro eu já fiquei, galera. Eu vou ficar aqui de boa. Meu pula-pula. Nossa, menina, ele tem muita pouca vida. Tipo, muita. E a gente aqui, ó. Os desastres acontecendo. Nós aqui, de boa na lagoa, pulando na ilha. Yuppie, yuppie. Ai, gente. Esse aqui é o melhor que tem, né? Ficar pulando aqui. E a menininha tá lá isolada. Eu vou ficar aqui. Ficar aqui pulando. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vai estar todo mundo perto agora. Meu Deus, gente. Algum de nós três vai morrer. Eu não sei quem, mas vai. Tá, ninguém. Eu acho que foi. Tá, beleza. Tomara que o meu trampolim não saia daqui, gente. Porque eu quero ficar pulando. Vai ficar pulando aqui, observando. E agora... Vem, menininha. Quer dizer, não vem, menininha. Porque a gente pode morrer juntas, né? Se você vir aqui, mas ok. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Eu quero estar pulando quando coisa acontecer, sabe? Pra não dar nada de errado. Uh! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, casar. Ai, meu Deus, menininha do céu. Menininha do céu. E agora, galera? Ui! Eu vou pra outra. Eu vou pra outra. Eu vou pra outra. Nossa, galera. Tá, eu tô com medo dessa aqui da ruim agora. Porque eu saí daquela. Tá, gente. Ai, meu Deus. Muita sorte. O menininho tá preso. Ai, é um de nós dois. É ele ou eu, né? Ele tá lá brigando sozinho. Ai, gente. Que medo. Quem será que vai ganhar? Ah, mas eu já tô feliz porque eu tô em segundo, galera. Se eu não ganhar essa, eu tô feliz. Eu tô feliz comigo mesma. E agora, 3, 2, 1. Ai, menininho. Boa sorte pra você. Boa sorte pra nós. Ai, meu Deus. Eu vou ficar pulando aqui de tanto medo que eu tenho. Nossa, gente. Que sorte. Meu Deus, menininha. A gente tá com muita sorte. Tá. De boa. Meu Deus. Que medo, galera. Essas ilhas aqui. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui. E o menininho, ele tem muita pouca vida, gente. Muita pouca vida. Menininho. Acho que nós dois vamos morrer juntos, né? Você sabe disso? Você sabe disso? Vai ser uma morte. Vai ser justo. Vai ser justo, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, galera. Ai, meu Deus. Bom, se ele ficar aqui, a gente ganha. Os dois ganham. Ai, meu Deus. Eu clicando nesse negócio. A gente ganha. E eu não vou pra aquela ilha ali. Porque ela já provou que eu não posso confiar nela. Hum, e agora? E agora, Zezo? E agora? E agora? Pra onde eu... Não vai dar tempo. Ih, morreu. E eu ganhei? Eu ganhei, galera. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei em primeiro. Ai, deixa eu ver. Meu bonequinho tá dançando ali. Galera, que sorte. Nossa, foi muito legal esse partido. Olha lá, eu dançando. Tururururu. Vamos lá, galera. Estamos aqui novamente em mais uma ilha. Vamos lá. Eu vou ficar aqui por enquanto. Deixa eu ver. Ah, eu tô naquela ilha da sorte. Não sei se é da sorte. Meu Deus, uma pessoa já morreu, gente. Como assim? Ai, aquele polvo ali me dá um medo, gente. E olha lá, eu dançando. Eu vou ficar aqui. Daqui ninguém me... Meu Deus, tem uma pessoa com aquelas bolas de pular, gente. Meu Deus. Ai, que não venha gelo, por favor. Porque senão vai dar muito ruim pra essa ilha. Vai dar, tipo, muito ruim. Se vem gelo ou vidro. Tá. Ai, que susto. Eu pensei que era aqui de novo. Vamos lá, galera. Vamos sobreviver. E eu vou ficar aqui. Olha ali que legal, gente. Eu quero um negócio desses. Ai, eu quero um paraquedas. Onde é que eu compro isso? O que é isso? Eu nem sei o que eu comprei, gente. Eu nem sei. Ai, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não. 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 Batata quente. Não, por favor. Estoura. 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 Não, 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 não. Por favor, menininho. Por que você fez isso comigo? Não, não, galera. O menininho deixou comigo. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.